Meu nome é Paulo Vitor, eu estou praticando o Wing Chun há dois meses. Hoje tive a oportunidade de treinar o Wing Chun com o mestre Lee. Eu fiquei muito impressionado com o sistema, até porque não é questão só de golpe. Ele ensina muito a questão física, a questão de energia. Tive realmente uma aula de física hoje e não é um monte de baboseira que eles estão falando. Eles realmente sabem o que eles estão falando e estão ensinando a técnica mais pura possível. O mestre Lee é um cara muito carismático. Foi um grande prazer treinar o Wing Chun com ele. Ele soube passar a técnica corretamente no pouco tempo que a gente tinha. E isso é só. Ok.